Ei, mulherada, tô solteiro de novo, tô muito mais gostoso, simbora comer água Ei, mulherada, tô solteiro de novo, tô muito mais gostoso, simbora comer água Eu tô na vida que eu pedi a Deus, eu tô no meio dessa mulherada Ah, tem loura, tem morena, tem grande, tem pequena, pra nós escolher E eu rindo à toa, tem cachaça da boa, pra nós beber Ei, mulherada, tô solteiro de novo, tô muito mais gostoso, simbora comer água Ei, mulherada, tô solteiro de novo, tô muito mais gostoso, simbora comer água Vai, vai! Eu tô na vida que eu pedi a Deus, eu tô no meio dessa mulherada Ah, tem loura, tem morena, tem grande, tem pequena, pra nós escolher E eu rindo à toa, tem cachaça da boa, pra nós beber Ei, mulherada, tô solteiro de novo, tô muito mais gostoso, simbora comer água Vai! Ei, mulherada, tô solteiro de novo, tô muito mais gostoso, simbora comer água Ei, mulherada, tô solteiro de novo, tô muito mais gostoso, simbora comer água Ei, mulherada